Olá, boa tarde! Confira os destaques da edição desta segunda-feira do TVA Esportes. Campeão de Muay Thai pede apoio para disputar novo título na Tailândia. Acompanhe também as equipes gaúchas do novo Basquete Brasil. TVA Esportes está começando! Muito bem, e a gente começa o programa de hoje falando de artes marciais, o centro de treinamento da atual campeã mundial de Muay Thai na categoria 60 quilos, a gaúcha Simone Santos, credenciou quatro atletas para o Campeonato Mundial na Tailândia, agora em março. Mas, por enquanto, só uma atleta está com o passaporte carimbado. É que falta dinheiro para custear as viagens e hospedagens. Por isso, a contagem é regressiva, buscando o apoio de quem puder ajudar nessa luta por novos campeões no esporte. A medalha foi conquistada em 2019, mas sem novas edições do campeonato, por causa da pandemia, Simone Santos é a atual campeã mundial de Muay Thai na categoria 60 quilos. E ela não fica só no exemplo, cobra firme dos atletas de competição e de todos os alunos, na missão de formar pelo esporte. Aqui, no tatame, todo mundo é igual, entendeu? Não tem estrela no tatame. Todos nós somos uma estrela só. Então, eu cobro dos atletas a mesma coisa que eu cobro dos que estão chegando. A gente acolhe, a gente dá carinho, a gente puxa, a gente xinga. Tudo isso acontece aqui. O ritmo dos treinos com a Tainá, o Lucas e o Luan, no entanto, é nível hard. Falta menos de um mês para o campeonato mundial em Bangkok, na Tailândia, berço do Muay Thai. Além dos três atletas aqui em Porto Alegre, a outra filha da Simone, que agora está treinando MMA no Rio, a Kathleen, também foi convocada para representar o Brasil. Só que, sem patrocínio, ainda não tem grana para que todos viajem. São necessários 15 mil reais por atleta. Fico mais nervoso a cada dia, porque está chegando mais perto do dia, né? Mas eu fico confiante todo dia que eu venho treinar e eu sei que estou fazendo um bom trabalho. A gente não sabe se a gente vai conseguir, né? Mas eu estou confiante, todos nós estamos que a gente vai conseguir ir lá. Meu coração está batendo forte. Às vezes, eu fico até nervoso um pouco. Sei que é muito difícil conseguir, é muito dinheiro, mas a gente está correndo atrás e eu acho que vai conseguir. Quem não quer ser um atleta mundial, número um do ranking ou número um do mundo? É um sonho. Sonho que exige pé no chão, chute alto e força. Mas não é só isso. Eu sofri muito. Hoje eu vejo eles sofrem a mesma coisa. Ainda não quebramos esse tabu. Não basta só lutar. Não basta, sabe? As pessoas demoram um pouco para acreditar no atleta. Então, assim, a gente quer muito que acreditem neles e que possam nos ajudar com qualquer ajuda. É muito bem-vindo. A gente fez uma vaquinha online, onde está rolando. A gente está indo para as sinaleiras, pedindo apoio do pessoal de Porto Alegre. Então, assim, é isso. Eu acho que é o apoio, né? Não por ser a filha, mas pelos resultados, a Tainá é a única do grupo que já tem o valor para viajar. Na bagagem, ela diz que não leva o peso da comparação com a mãe campeã, mesmo sendo da mesma categoria. Do 60, que nem ela, não foi uma coisa programada. Foi, tipo, natural. Foi o 60. O que aconteceu, assim? Daí eu fui no 60, fiz minha primeira luta, ganhei. E hoje eu estou com 10 lutas, 10 vitórias. E hoje eu vou tentar ir para a Tailândia fazer o título que ela trouxe também. Escolher o próprio caminho, aliás, é uma regra na família. Olha a caçula, Manu, por exemplo. Cresceu no tatame, mas gosta mesmo é da ginástica. É um esporte e um pedaço do meu coração também. E falando em coração, é lá no dos atletas que a Simone vai estar, já que a prioridade da vaquinha é mandar os competidores. Foi minha primeira luta sem ela, eu sempre estou com ela. E eu acho que eu vou escutar ela como é automático. Daí eu vou escutando, tá no psicológico já. Ela fala 10 segundos, já acelera, 10 segundos, vamos, vamos, chuta, chuta. É assim, vai. O fato dela trazer o título para cá, isso acho que dá vontade de, tipo, meu Deus, eu quero trazer também, imagina dois. E minha mãe foi no 60, eu fui no 60. É tipo como se fosse uma rainha, tipo, passar a coroa para a filha. Os caminhos para patrocinar ou apoiar novas rainhas ou reis brasileiros do Muay Thai estão no Instagram ou no site vaquinha.com. Por favor, quem conseguir ajuda a gente para ir para o Campeonato Mundial na Tailândia. Qualquer coisa, é só fazer o Pix e ter a vaquinha online também. O suor está garantido. Sim, e sangue também. Ele disse sangue, viu, hein? Vamos ajudar esses atletas aí dedicados. Bom, para contar a história do surf no sul do Brasil. Pois é, esse é o objetivo do documentário Bá, uma história austral do surf brasileiro. E aqui no TV Esportes a gente recebe o Beto Souza, para falar um pouquinho mais sobre o filme. Beto, obrigado pela gentileza, tudo certo? Tudo tranquilo. Micrófone. Maravilha. Beto, bom, como eu falei ali, o objetivo é contar uma história, mas existe uma história principal do surf do sul do Brasil, né? E é justamente isso, esse norte, esse caminho que tu seguiste, né? Sim. Sempre tem alguns fatos históricos, pode ter havido algum americano que no final dos anos 50 surfou não sei aonde, coisa desse tipo, assim, mas eu tratei da história principal e aquela que cresceu e foi a árvore que deu frutos, assim, né? E essa história? A área principal, que é essa história. Na Guarita. Na Guarita, no início dos anos 60, com os irmãos Johan Peter, o Jorge, o Cláudio e o Fritz por irem muito ao Rio de Janeiro, viram o esporte lá, que estava começando com força no Arpador, no Rio de Janeiro, e trouxeram, ainda com o Maderitz, né? Porque as pranchas, propriamente dita, com essa concepção do surf moderno que a gente conhece, que é poliuretano revestido com fibra de vidro, começa aqui já na metade dos anos 60, mas eles trouxeram lá para o 63 as Maderitz, que eram feitas em carpintaria. A gente está vendo algumas imagens aí. É, esse é o começo do filme. Então, a história que eu conto é essa. Esses irmãos que trouxeram para cá, especificamente surfaram primeiramente na Praia da Guarita, junto com o Fernando Sefton, que também era um parceiro deles e tal, e que depois de consolidar o esporte aqui, o primeiro campeonato que também aparece no nosso filme foi em 68, primeiro campeonato gaúcho de surf, foi em 68, na Praia da Guarita, e depois tem um movimento para Santa Catarina, para as praias de Santa, que foram eles que surfaram primeiro também. O pessoal saiu do sul e foi levando para Santa Catarina. Exatamente. Então, essa é a grande história, mas ele não fica só no surf, ele tem algumas derivações, e ele procura abranger um pouco mais do que simplesmente o esporte. Ele tem algumas pessoas que batem foto de surf em função disso, que são shapers, que fazem pranchas. Então, é uma história que tem um leque também um pouco mais aberto. Pois é, como é que foi o trabalho de pesquisa? Onde foram resgatadas essas imagens? São duas imagens? São imagens de arquivo dos atletas? Sim. Como é que foi esse resgate? Em primeiro lugar, boa pergunta. Tem pouca imagem, tem pouco material iconográfico, muito pouco. Principalmente nos anos 60, onde começa. Então, tem meia dúzia de fotos, tem uma foto que a gente utiliza muito na divulgação do filme, que é com o Jorge Gerdau e o Rampeta, tem do Fernando Sefton, uma boa também, mas são muito poucas nos anos 60. Tem fotos dos campeonatos, essas coisas assim, mas surfando tem muito pouco. Anos 70, a gente teve a sorte, um dos produtores do filme, o filme é produzido pelo André Rampeter e pelo Eduardo Kuhn. Por sorte, nossa, o Eduardo Kuhn fez um filme nos anos 70, um Super 8, provavelmente primeiro Super 8, longa-metragem feito no Brasil, onde ele surfou, era praticamente um grande videoclipe, eram dois rolos de 40 minutos, onde o som ia paralelo, praticamente só música, não tinha texto, mas ele filmou e filmou bem, um material muito bem filmado, eu reconstituí o material e é o ouro do filme, entendeu? É o que tem as pessoas surfando em 75, 76, em Torres, principalmente Torres e Santa Catarina, e o Eduardo também fez algumas viagens para a América Central, para os Estados Unidos, para a Califórnia e tal, lá na década 70 também. Então, ele tem muito material, é o que eu sempre falo, é o ouro do filme, sem esse material seriam só depoimentos. Exato, porque o difícil é justamente isso, esse material, o Brasil tem um pouco disso, dificuldade muitas vezes da mídia, tanto som ou audiovisual, de modo geral, esse resgate é um trabalho muito de formiguinha. A cultura brasileira teve um certo desleixo com a sua história em termos de material, tanto fotografia como... Muito se queimou também, aqui no Rio do Sul tem incêndios, os filmes eram muito infláveis. Sim. E eu também, tem uma parte, porque eu comecei a minha vida profissional batendo foto de surf, dentro d'água, que também eu fui um dos pioneiros. Então, esse material... Esse material também tem, mas eram anos 80, então, tem anos 60, algumas fotos esparsas, anos 70, esses filmes que o Kuhn fez em Super 8, anos 80, tem bastante material, bastante, tem alguns slides que eu coloquei do meu acervo, que são imagens dentro d'água, que na época era uma novidade também. Exato, era uma das dificuldades também nesse período. E depois dos anos 90, 2000, as pessoas que faziam trips pelo mundo têm, aí sim, muitas imagens de já com a facilidade que tem agora, principalmente com drone, com essas coisas, e que são incorporadas ao filme também. Então, você tem uma parte mais moderna, mais contemporânea, que são as pessoas que estão surfando até hoje ou são mais jovens que surfam também. Por que você acredita a importância de contar a história do surf no sul do Brasil? Cara, vendo... A relação até no âmbito nacional. Sim. Qual a importância de contar essa história? Em primeiro lugar, porque o... Claro, o surf, essa história principal do surf, embora, como eu te falei, tenha sempre algumas questões, algumas coisas meio paralelas. Mas, nos anos 30, teve um cara que chegou em Santos, era um americano, e que trouxe uma prancha, entendeu? Sim. Mas não é... Essa também é a história principal. A história principal do surf no Brasil é, ali na metade dos anos 50 em diante, principalmente no final dos anos 50, dos anos 60, os caras surfando com madeirite no Rio de Janeiro. Essa é a história principal e que deriva também a história gaúcha. Sim. E lembrando que o Rio Grande do Sul, provavelmente, naquele momento, era o terceiro estado, tanto porque tinha uma pujança econômica, tinham facilidades as pessoas, e é o terceiro estado a começar. Eu também... Essa é a informação que não tem no filme, mas eu acredito que sim, porque começou muito junto com... um pouco depois que o Rio de Janeiro. Legal. Bom, o filme estreou em Torres no dia 10, e agora tem, no dia 24, tem uma outra sessão, também dia 25, e esse filme depois vai chegando ao público geral também. Esse filme, ele é todo digital, claro, eu fiz ele agora, e ele não tem, assim, uma... Ele não é destinado ao filme, não foi pensado e planejado para passar em cinema, ele foi pensado para ou passar em televisão ou em streaming. Legal. Então, provavelmente, seja o destino dele, a gente está tentando isso, mas enquanto não tem essa aproximação com essa mídia, a gente está fazendo pequenas sessões, algumas em cinema, com DCP, com esse formato que é o digital, e outro, mas em Garopaba, eu vou passar dia 25, o filme, e não tem... vai sem telão mesmo. Bacana, maravilha. Beto Souza, obrigado. Legal, obrigado por ter estado no programa, as pessoas estão nos ouvindo. Maravilha, obrigado, Beto. Bom, na rodada do NBB, a Liga Nacional de Basquetebol teve vitória do Caxias Basquete, mas uma derrota em casa do União Corinthians. Nesta temporada, o ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, não está a ser o habitual sexto jogador do União Corinthians. Após dois ótimos resultados longe de casa, ontem o time gaúcho voltou a decepcionar o seu torcedor, derrota para o Minas Tênis Clube, por 82 a 78 em partida superequilibrada. Até agora, os santacruzenses ganharam apenas um dos dez jogos disputados nos seus domínios. São oito derrotas seguidas. Na classificação do Novo Basquete Brasil, o União continua fora da zona dos playoffs. É décimo quarto entre 17 equipes, com cinco vitórias e 15 derrotas, aproveitamento de 25%. Nesta quinta-feira, novamente no Arno Frantz, encara o São José Basquetebol. Já o Caxias do Sul Basquete bateu em casa o mesmo Minas Tênis Clube, por 80 a 63. Esse duelo foi disputado na noite de sexta-feira, no ginásio do SESI. Com nove triunfos e doze derrotas, a equipe da Serra está na décima posição. Esta semana, o Caxias tem mais dois confrontos diante da sua torcida. Amanhã, pega o São José. Na quinta, o Flamengo. O NBB 2023 é liderado pelo SESI Franca, com 22 vitórias e 100% de aproveitamento. Passam para a fase de mata-matas os doze primeiros classificados. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau. Tchau.